Ficamos com muita fome, não sei o quê. Os pratos típicos daqui passaram. Pratos típicos daqui. De Jorninha. Pratos, pratos. Pratos. Sopa de peixe, sopa de tomate, peixe frito. Bifes, espeletas. A senhora sabe cozinhar algum prato típico daqui? Cozinha. Que um? Sim. Faço, mas é só para mim. E como é que você faz? Olha, eu estou a fazer arroz seco. E como é? Pode me dizer a receita? Cozo a galinha, tiro, meto o arroz naquele caldo, depois ponho num tabuleiro e vai ao forno do fogão a tostar. Demora muito? Ainda não o fiz. Ainda não o comecei. Demora menos é a comer. É para ti. Peixe também tem no rio. Aqui também. Vendem. Aqui peixe. Frito. Fritinho, cozido. Tá bom. Aqui vai tomar essa feija. É bem. Acompanha com cerveja, ou vinho, ou aquilo que a gente gosta. De que vinho gostas? Eu, nenhum. Eu não gosto de vinho. Nem de cerveja, não gosto nada. Só água. Água, sumo. Coca-Cola. Laranja. Sumo é bom papo. Doce. Bolas daqui, doces. Doces aqui. Doces aqui. Doces. Tudo, há vários. Há doces. Aqui há gelados. Aqui há gelados. Há gelados. É aquilo que a gente pedir, é aquilo que ela tem. Sobremesas muito boas. O quê? Sobremesas? Sim. Há tudo. Agora sim. Não sei que porquê você sentiu. A almoça, que depois sim. E... Está aí indo marcar a mesa. Aqui, aqui não é fácil. Tem que se marcar aí, a mesa. Está sempre cheio. Isto é muito pequenino. Está sempre cheio. Está sempre cheio. E está outra lá em baixo. Grande. Não, aqui é o fundo da rua. Não, aqui é o fundo da rua. Não. Aí é o fundo. Três ou quatro portas. Dá uma coisa assim, por cima da porta. É ali, está ali. Qual é a melhor isso? É aqui. É aqui. É um todo ali, e é logo. É logo, vai ser grande. É mais moderno. É atrás destas, vem ela.